E salve Cleitons, então como em que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser uma ASMR porque simplesmente a chuva começou a ficar mais forte quando eu decidi começar a gravar e eu genial falei, hum, por que interromper a gravação? Não, se eu posso fazer útil e agradável, isso pode ser uma ASMR, caralho, o primeiro Riette ASMR do YouTube, chupa, 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 meu professor que disse que eu nunca ia inventar nada na vida, que tô aqui pra inventar o Riette ASMR, chupa. Assim pessoal, comentem aí se tá se mesmo desagradável ou não. Então, o vídeo de hoje nós vamos reagir, nós vamos comentar como é visto o brasileiro fora do Brasil. Assim, vos adianto já que aqui em Angola nós vemos os brasileiros como os irmãos, nossos irmãos. Ok, isso não... O melhor eu parar com isso, é por isso que esse canal tá em decadência. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar teu like, também não esquece de comentar o nome da cidade onde você mora e também não esquece de comentar qual o país que você deseja emigrar. Então, você já sabe como é que esse canal é. Esse canal aqui é o único canal, mas o único, cada um mesmo do YouTube, que é sem mais que, 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 3, 2, 1 e play! Sei lá, na Rússia tem urso e vodka. E neve. E neve. Exato. Na Alemanha tem linguiça, cerveja e de vez em quando nazista. É. 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 Na França tem uns amigos que não tomam banho. Ok. Ah, eles são gostos do caralho. Ah, são estereotipos. E no bosta que fale outra língua com eles que não seja francês. E o estilo? Se veste bem, não? Não, tu falando assim, a minha é percepção. Não, os franceses e se vestem bem, esse é o estereotipo. A minha referência de um francês que... Lá vai, lá vai. De francês é meio que tu, né? Não, o Jacquin também, tu convidou um duas vezes. Então, a gente tá me citando 50%, porque assim, tu não se veste bem. Caraca, mandou papo. É que eu já sei até que tu bota essas camisas aí de sacanagem. Não, é questão de identidade visual. Mas, cara, existe um programa que ele veio, cara. Tu acredita que ele ficou o programa inteiro com a camisa ao contrário? Ele nem explicou que a cabeça dele tava ao avesso. Fala que é mentira. Certamente é mentira, mas você falará como o advogado disse depois. Claro. Agora, sobre o estilo, tudo bem. Talvez eu não me visto muito bem, mas a maioria dos franceses se veste bem. Não, realmente, realmente. Os franceses são muito chiques. Na Rússia também, vocês falam... Qual que é o clichê do brasileiro, então? Chanele, camisa de futebol e aqueles shorts com muitos dos bolsos, assim. Shorts com muitos dos bolsos? Shorts, shorts. Ninguém usa, não? Shorts. Sabe shorts, caramba? Com muitos dos bolsos. É, eu não. Não, não, não. É bermuda. Mas você tá com chanelho, ó. Eu tô com chinelo. Isso não é uma bermuda. Eu tô com chanelho. Chanele. Chanele, é o meu jeito de falar chino. Eu achei maneiro. Mas isso aqui, ó. Você sabe a diferença entre a bermuda e o short? Isso aqui é uma bermuda. Tipo, a bermuda toca no joelho. E ela passou do joelho. Entendeu? Já o short tá acima do joelho. Bem, os brasileiros entram em consenso sobre o que é uma camiseta. Ah, é verdade. E aí? E aí? Agora nós vamos entrar em consenso aqui no canal. Ou talvez tenha um debate, né? Vai depender muito de vocês. Então, eu quero saber o que é uma camiseta. Uma camiseta é uma cherte? Ou é uma camisa com botões? Assim, tipo essa aqui. Isso aqui é uma camiseta? Ou é só uma camisa? Ok. Melhor parar com isso. A gente fala camisa, ó. É, eu chamo de camisa. Pra mim, camiseta é o que uma galera chama de regata. Aí não faço nem sentido. Chama isso de camisa? Eu chamo isso de camisa. Ah, então é por isso que eu discutia há uns dias atrás com... Regata, o que aqui chama um particular. Que me deu uma camiseta. E daí ele falou, e a camisa que eu te dei? Eu nunca te vejo vestir. E aí eu respondi, ah, mas isso foi uma camiseta. E daí a gente teve esse... Agora eu tô entendendo aqui. Pra ele, camisa é o que? Pra mim é camiseta. Entendeu? Porque pra mim, camisa tem que ter uma... Isso é um papo com fulgão. Não, é camisa de sanfonê. De sanfonê de zona. Camiseta eu sempre achava que era camisetinha. Calma aí. Camiseta eu achava por muito tempo que era camisetinha. Camisetinha. Camisinha, se diz, né? A camisinha, é. Como que você fala camisa no carente? Carente, assim. Pequena. Camisinha? Camisinha. Camisinha. Mas daí... Todo mundo fala camisinha. É, mas acorda. Isso também me confundi. Uma camisinha? Coloca camisinha? Ah, coloca camisinha. Você coloca camisinha? Nossa. Ah, não mais. Há muito tempo. Como assim? Não, pô. Essa risada... Não, essa risada não. Agora não, velho. Eu não pôs. Tá, não dá forma disso. Parar de novo. Vamos testar quem fica mais sério. Tá. Se você quiser voltar, você tem que comprovar que você é capaz de ficar sério. Filho, coloca camisinha aí, pô. Meu, cara, deixa a camisa, pô. Não tem problema. Eu não ri. Eu tava pensando numa piada velha. Ah, sim, claro. Vai ser muito estranho, velho. Mas acho que isso é pra gente mesmo. Não, talvez não. Agora que eu tô pensando aqui em pessoas riram aqui, então não deve ser muito comum, não. É que eu... Vocês falam que colocam a camisinha pra uma criança? É. É, fala pro filho do adolescente mesmo. Ah, tudo bem. Pô, mas esse aí que você tá falando é o Gian, que como eu disse... Ah, tá bom. O papo tá ótimo. Agora eu quero saber como é que é visto o brasileiro lá fora. Não é isso que vocês também querem ver? Porque é isso que tá no título. Então, eu quero isso. Será que eu fui enganado? Meu Deus, o Pai Natal já não existe? Não teremos Natal esse ano? E Jesus, quando é que vai chegar? Esses são questionamentos de um homem com muitos pensamentos. Meu Deus. O Portugal lá me contou que durex lá... Durex pra mim é uma fita. Não, 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 Igor Trishka. Durex é uma marca... De camisinha, mas daquelas... De preservativo. Literais, entendeu? Entendi. Então, todo mundo chama assim, né? E pra mim durex é só uma fita que cola. É que qualquer coisa é fita também pra vocês. Ah, tamo junto na fita, sei lá o quê. Ah, pra... É uma paulista que fala isso. Mas fita é problema, né? Ah, qualquer fita. É. Ah, fita é problema. Várias fitas. Várias fitas. Ah, varirolé. Problema. Ah, problema? Problema, é. Não, tá. Fita. Fita é problema. É, tipo, várias fitas, mano. Várias problemas. Engraçado que o problema aqui é pepino, né, também. Aham, pepino. É, fita. Fita. Descascar abacaxi. Hã? Descascar abacaxi. Também, né? Não faz o que ele fala assim, né? Minha avó falava que quando ela resolveu um problema, ela descascou abacaxi. Hã? Ah, tá. Porque descascar banana é outro sentido. Ah, sim. Descascar banana. Descascar banana é outra coisa. É. Eu não falei de banana. Em nenhum momento. Sim, ela não falou. Não, é porque eu respondi. Eu tô te falando que é diferente, entendeu? Mas por que custa que eles estão entrando num papo sexual? Cara, o cara que assistir, desculpa, tá? Vocês que estão assistindo ao vivo, o cara que terminar essa conversa, ele vai ter que fazer terapia, cara. Por quê? Tá meio maluca? Eu acho que se você ouça só, tipo, fazendo outra coisa, você fica, tipo, tá mudando muito de tópico. O que é o papo dos caras? É, natural. Então, nos papos assim, meio... Pessoa da Rússia, o brasileiro. Ah, velho, agora eu quero ouvir. Ele tá usando a camisa de time, um boné, um bermuda e chinelo. E tá fazendo o quê? O que um brasileiro... Tá na praia. Um russo que não conhece. Joga futebol, né? Joga futebol, toma café e dança no carnaval. É, é verdade. E vende droga. Fala praia. Boda isso. É, estereótipo, tá? Não, não entendo. Não, esse estereótipo de vender droga, não. Do futebol e da dança, tem na França também, a respeito do brasileiro. Agora, da droga, não tem. E do outro que você falou era... Da roupa, da... De como a gente se veste. Não, a gente não pensa. A gente não sabe, na verdade. Eu pensei que... Como que é brasileiro realmente. Aí eu falei. Mas a gente não tem essa imprensão de roupa. É, porque, por exemplo, o americano... O americano, ele não sabe nem que a gente fala português. Eles acham que a gente fala espanhol. Tchul! Então, é, tu vê os caras zoando aí, toda vez que tem... Não, agora não mais. Os vídeos no TikTok. Hã? Os vídeos no TikTok. É. 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 Uma grande floresta. Olha os macacos. Tu até me perguntou a última vez. Tu lembra? Ratatouille, pô, é teatral mesmo ou é real? Tu lembra? Você me fez essa pergunta. Como? Mas por que o Igor fez essa pergunta? 10 milhões de views na internet, 10 milhões de views. Não tô nem respondo, cara. Não me realizou muito só. É, porque, bom. E aí tem os terópis da França, né? Não é do francês. Aí é rato, é... Sim, estereotipo francês agora é essa. É a primeira coisa que vem na minha mente. Sim, por causa do filme Ratatouille. Nossa. Rato. Tem uma Nova York também. Lá em Nova York, pra mim, eu penso em rato. Tartaruga ninja. Não, o que me fala muito é que eles têm a... O Igor é muito criado. Porque tem Chanel, tem Dior, tem Louis Vuitton. Mas não é tudo francês que se vestem bem, não. Tem uns que se vestem bem, brega. Graças a Deus, alguma hora as férias acabam, eles voltam pra Alemanha. Mas é... E eles vão pro October 1 e dançam ainda pior. Não entendi. Vocês têm, na França, você falou, veste brega, né? Vocês têm de vestimento brega, colocar sandália assim, aberta, com meia comprida? Isso é considerado brega na França. Nossa, a gente também tem cara, é muito fiel. Não, mas esse ano... Se a meia for cara, e se o chinelo ou a sandália for cara, os caras usam. Aí chama Faria Limer. Comenta aí, você usaria sandália com meia e bermuda? Olha, se você faz isso, você é estranho. Vou te falar mesmo já. Você é estranho, bro. Não, meu Deus. Eu só tô cansado mesmo. Tipo, é do trampo, é do trampo. E tá parecendo que eu tomei alguma coisa. E tipo assim, no vídeo passado, eu falei umas bobagem. Que quando eu tava a editar, eu fiquei tipo... E eu tive que cortar muita coisa. Porque quando eu tava a editar, eu dei conta que eu falei muita bosta. Falei mesmo muita, muita. Então, agora assim, do jeito que eu tô, eu só espero que não esteja a falar muita bosta. Porque vai me dificultar muito na área de editar. É, os caras usam, entendeu? Não, mas é podre duas coisas. E essa é outra. Tipo, feio, sabe? É muito feio. É, é. Você acha podre? Eu acho feio. Podre e feio, mesma coisa. Nossa, eu uso direto. Caraça. Mas em casa. Ah! Em casa é tranquilo. Não, mas não aquilo que você usa. Aquilo que você usa é bem bonito. Calma, eles vivem juntos. Caralho. É mais falso, beijo. É mais falsos. Você vai tomar banho. Não, aí eu levei pro pessoal. Não, então vai se funder. Tem que ter limites na brincadeira. Eu vi chanelha dela. A chanelha dela é bonito. Agora, se você acha que eu falei falso, é o seu problema. Porra, ele levou realmente a... Vai se tratar. O meu papel, cara. Eu ia pegar de volta. Tá bom, então. É, vai saber. Não vai jogar mais. Você sabe o que é pior? Eles vão ler o que tá escrito pra gente. Pô, essa é pior. De boa pra caralho, velho. Mas o que eu quero saber... Ah, não. Já não quero mais saber. Eu queria saber. Eu queria, tipo, perguntar. Qual o estereotipo de angolano? Agora, o estereotipo de angolano é o rei do Kuduro. Tá? Então, agora, muitos brasileiros acham que todo angolano fala assim... Ai, Kuduairo. Ai. Tua smart. Ai. Que... Alguém vai entrar no canal e vai falar, tipo... Não, esse Kuduairo é louco. Eu não me inscrevo no canal desse gajo. Esse Kuduairo é maluco. Então, é por isso que esse canal não tá a crescer. E também... A gente já não tá assistindo mais vídeo até o final. Então, eu posso fazer muita gracinha. Posso falar muita merda no final do vídeo. Porque... Ninguém vai ver. Ah... Se você tá assistente aqui... Ah... Muito obrigado por assistir vídeo até aqui. Assim, o que eu acho de brasileiro? Os brasileiros são... Muito simpáticos. Estereotipo. Estereotipo. Muito simpático. Sabem jogar futebol. São criativos artisticamente. E, ah... E... Também... Tchau. Ficam bem. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like. Não esquece de comentar... Sobre o vídeo. Ou comentar o nome da tua cidade. E se inscreve caso você não for inscrito. É isso. Tchau. Passado pra porra. Tinha que dormir.